Olá, sejam todos muito bem-vindos novamente à nossa terceira e última aula da série Descobrindo as Origens das Ideias Políticas Modernas. A essa altura do campeonato, quer você seja um espectador frequente aqui do canal, quer você não seja um espectador frequente, você já se acostumou a pegar o seu café, o seu vinho, o seu uísque, a abrir aquela cervejinha tranquilamente, a se aconchegar, a achar o lugar mais confortável possível com vocês. Se você estiver lavando uma louça, dê uma sacudidela assim nos ombros, se você estiver no trânsito, sintonize de forma mais audível essa aula e se você estiver acompanhando a sua casa, encontre o seu sofá mais confortável porque hoje nós finalmente vamos começar a discutir o cerne da política. Nós vamos finalmente começar a discutir o porquê as pessoas têm ideias e concepções diferentes do que o governo deve fazer. E para fazer isso a gente vai precisar de conceitos que nós utilizamos na aula 1 e na aula 2. Se você já assistiu às aulas anteriores, você já sabe que nós reagimos às disputas políticas mais ou menos como nós reagiríamos se estivéssemos soltos um cerradão brabo velho de Deus e aparecesse uma onça esturrando no meio do mato, porque o seu cérebro entende as disputas políticas como se fosse uma ameaça física e ele responde de forma primariamente intuitiva. E aí a gente usou aquela clássica metáfora dos elefantes, que foi uma metáfora pensada pelo Jonathan Haidt no livro A Mente Moralista, esse livro que compõe o nosso módulo 1 da Academia Bocó. E na segunda aula a gente descobriu do que esse elefante verdadeiramente é composto. A gente fez uma breve análise de simbologia, tocamos, começamos a conversar sobre a simbologia do caos e da ordem e acabamos descobrindo uma ideia desenvolvida pelo Thomas Sowell sobre possíveis visões sociais que seriam abstrações melhores da realidade do que os famosos clássicos esquerda e direita e a gente propôs que a partir de hoje nós só conversaríamos em termos de visão trágica ou visão irrestrita de mundo e nós descobrimos que essas visões distintas têm visões fundamentalmente diferentes do que é a verdadeira natureza humana, mas principalmente com relação às suas limitações e os seus potenciais. A gente também discutiu um pouquinho sobre as consequências dessas visões de mundo em várias áreas do conhecimento humano, mas principalmente em uma das mais importantes e é essa que eu vou precisar trabalhar um pouco mais aprofundadamente aqui com vocês na aula de hoje, é as consequências dessas visões de mundo quanto à natureza do conhecimento. Então vamos só resgatar aqui um pouquinho, vamos só nos lembrarmos que durante os nossos estudos da visão trágica a gente descobriu que ela acredita que a capacidade humana é limitada, ela é inata, dada por natureza e sendo algo dado pela natureza, ela encontra as suas devidas limitações. Sendo uma natureza humana limitada, corrompida, caída, contaminada pelo pecado original, a depender da filosofia que você esteja estudando, isso vai ter vários nomes, o conhecimento valorizado nessa visão de mundo será um conhecimento mais sistêmico, ou seja, aquele conhecimento compartilhado pelo maior número de pessoas possíveis, inclusive pessoas que antecederam a atual geração. Então eu valorizo todas as formas de transmissão de conhecimento sistêmico, como a família, o mercado e as instituições pré-estabelecidas em lugares que nós poderíamos chamar de civilização. Então esse conhecimento pulverizado na sociedade, ele é um conhecimento valorizado e você não dá, caso você tenha uma visão de mundo trágica, um valor especial ao conhecimento racional, afinal, ele é só mais um dentre os milhares de outros conhecimentos possíveis que transformam a civilização e que foram os responsáveis, através de um sistema mais ou menos de tentativa e erro, que foram os responsáveis por nos trazermos até aqui. Então você não enxerga as instituições como sendo objeto de um designer inteligente, não foi alguém que pensou em moldar o mercado daquele jeito, não, longe disso, o mercado foi algo que evoluiu naturalmente para o sistema que nós temos atualmente. E já se você tem uma visão irrestrita de mundo, você enxerga a natureza humana em o seu potencial. Então você reconhece que hoje nós temos miséria, nós temos fome, mas tudo isso é causado pela falta de educação, pela falta de boas instituições, ou seja, apesar de você conseguir enxergar o egoísmo nos seres humanos, você acha que esse egoísmo pode ser superado e, a depender do nível de visão irrestrita que você esteja, pode ser superado até mesmo até a perfeição para desenvolver um ser humano que não seja mais egoísta, que seja uma pessoa benevolente como um fim em si mesmo e não por causa das consequências benéficas que ser honesto, ou ser benevolente, ou ser justo trariam dentro da visão de mundo trágica. Dentro dessa visão de mundo irrestrita, o conhecimento racional é muito mais valorizado do que os outros conhecimentos, porque ele seria o responsável por eliminar as mazelas sociais e por guiar, por levar até a iluminação essa massa de pessoas que não detêm esse conhecimento racional e, por isso mesmo, exatamente por não deter esse tipo especial de conhecimento, elas estariam presas em suas condições de miséria. E por que é importante a gente perceber as consequências dessas visões de mundo na forma de enxergar o conhecimento? Porque aqui você percebe uma diferença do que a gente chama de locus de poder. Então, para uma visão de mundo trágica, o poder está pulverizado na mão de milhares de pessoas que constituem aquela civilização. Então, eu valorizo muito mais o poder de decisão do indivíduo. Então, o indivíduo sabe melhor do que qualquer outra pessoa o que é melhor para ele mesmo. E a partir das informações limitadas que ele tem, ele precisa tomar decisões no jogo político, no jogo econômico, no jogo familiar. Mas é esse poder, em sua menor escala individual, que é o poder mais valorizado na visão de mundo trágica. Já para uma visão de mundo irrestrita, como eu reconheço o conhecimento racional, ou seja, o conhecimento articulado, centralizado na mão de poucos iluminados, como sendo o conhecimento superior aos outros, é claro que eu tendo a acreditar que essas pessoas devem ter mais poder do que as outras pessoas. Essas pessoas deveriam estar no governo, os filósofos deveriam governar, os cientistas deveriam compor a maior parte do congresso, e assim sucessivamente. Porque, de novo, valorizando o conhecimento racional acima de todos os outros, e confiando no potencial a ser desenvolvido da natureza humana, é claro que eu prefiro centralizar esse poder em zonas de comando específico, do que confiar nessa natureza meio caótica que advém desses processos sistêmicos de conhecimento. Dentro desse sistema de mundo irrestrito, a palavra-chave é planejamento. Pensadores irrestritos tendem a confiar bastante no planejamento de autoridades centralizadoras. Já as pessoas de visão de mundo trágica acabam confiando mais nas forças invisíveis que regem a nossa civilização. E sobre o planejamento, eu quero resgatar uma história muito interessante que tem no livro de um russo, Mikhail Bukakov, O livro se chama O Mestre e Margarida. É um livro interessantíssimo que traz pra gente a perspectiva de uma Rússia soviética. E é exatamente nessa Rússia soviética que o diabo, o diabo em pessoa, resolve aportar ali em Moscou, mais ou menos na década de 20, 30. A gente não tem muita certeza de qual é o espaço-tempo que o diabo escolheu, mas a gente tem certeza absoluta que é a Rússia soviética. Então, ele desce com o seu secto, ele diz que vem de voltas que ele está dando ali no mundo e é uma referência clara ao livro de Jó e ele se apresenta a dois literatos soviéticos, ou seja, membros ali de uma classe elevada do Partido Comunista. E ele se apresenta, esses literatos estavam discutindo a existência ou não de um Jesus histórico. tem um que fala que esse negócio de Jesus histórico não existe coisíssima nenhuma e que isso não deve ser levado a cabo e o outro está defendendo a possibilidade de você reconhecer pelo menos um Jesus histórico e é exatamente nesse contexto que o Mephistófolis aparece, essa representação do diabo na literatura. Ele fala, olha que conversa interessante que os senhores estão tendo. Vocês estão discutindo o quê? Jesus? Eles falam, é, a gente está discutindo Jesus, eles acham aquela figura meio estranha. Ah, deve ser um estrangeiro. Ele veste umas roupas esquisitas. Nessas aparições, a do Tinhoso na literatura, ele sempre tem umas roupas meio esquisitas, ele sempre tem algumas referências de estrangeiro, ele manca de uma perna, naquele sentido de que ele não pode esconder a sua debilidade moral. Então, por isso, ele teria patas em referências ao Deus Pan. Mas a gente fala um pouquinho mais sobre essas representações do diabo na literatura e uma outra série, certo? Uma série que você também consegue conferir a aula 1 aqui no canal, que se chama Demônios na Sua Mente. Uma série que a gente fez como aquecimento para a leitura conjunta do Fausto, do GED. Essa leitura conjunta do Fausto, do GED, que você também terá acesso caso você se junte à Academia Bocó ao final dessa aula, quando as inscrições se abrirem. Mas, voltando aqui, a gente está conversando sobre aquele momento em que o diabo aportou em Moscou. E é exatamente no momento em que esse diabo encontra esses dois literatos soviéticos que estão discutindo um assunto muitíssimo interessante, que é a possibilidade de existência ou não de um Jesus histórico. E o diabo pergunta, olha, vocês não acreditam em Deus? E eles respondem com a maior tranquilidade possível. Lógico que a gente não acredita em Deus. Nós somos ateístas. Até porque o regime soviético era um regime, em tese, ateu por natureza. Então, o diabo diz, olha, mas se vocês não confiam em Deus, se vocês não acreditam em Deus, quem é que planeja as coisas do mundo? E a resposta para esses caras é óbvia. Eles respondem, uai, quem é que planeja as coisas do mundo? É a gente que planeja as coisas do mundo? Somos nós, os homens, que planejamos as coisas do mundo? não existe plano transcendente, só existe plano material e no plano material nós mandamos e o diabo fala um negócio interessante e ele diz assim, cara, que engraçado, né? Vocês não conseguem se organizarem para planejar um espaço-tempo muito curto, muito limitado, como, digamos, mil anos. Mil anos? dentro da história da criação do mundo e dentro da história do tempo que não se move no qual Deus está inserido e o Deus está fora do espaço-tempo, então, tempo para ele acontece tudo ao mesmo tempo. E o que são mil anos, veja bem, para esse ente metafísico? Vocês não conseguem planejar a sua história por um período irrisório de mil anos. E eu nem estou falando um negócio de mil anos, não. Vocês não conseguem planejar o que que vocês vão fazer amanhã? E os literatos começam, caraca, é mesmo, realmente. Não, mas a gente consegue planejar o que que a gente vai fazer amanhã, assim, ou, por exemplo, eu sei que amanhã eu vou me levantar, eu vou comparecer à sede do Partido Soviético, eu tenho que fazer um poema ali realista, se referindo às conquistas de Stalin na Segunda Guerra, enfim, às conquistas de Lenin, eu sei muito bem me planejar, pelo menos na minha própria vida eu planejo. Eu já falo assim, cara, mas tem um porém, vocês são seres mortais, mas o problema principal não é que vocês são mortais, isso não seria lá um grande problema, veja bem, o problema principal é que vocês são seres subitamente mortais. Então, da noite para o dia você está ali fazendo plan, você está falando que você vai comparecer à parte soviética e aí vai que você está atravessando ali o trilho do bonde, você escorrega numa casca de banana, baixa a cabeça no trilho, o bonde passa para cima de você e kachau, acabou a literatura soviética. Vocês já começaram a pegar um rostinho aqui do que eu estou falando, né? Logo na Rússia soviética, onde você tinha como propaganda a ideia de construção do novo homem soviético e o que consubstanciava esse novo homem soviético. Basta que a gente se lembre que a Rússia soviética foi uma das mais exímias expressões da visão de mundo irrestrita aplicada em um país de dimensões continentais que é a Rússia. Então, a Revolução Russa, depois da Revolução Francesa, provavelmente, até porque a Revolução Russa conseguiu levar a cabo as coisas que a Revolução Francesa não conseguiu levar a cabo, então a Revolução Russa ela foi uma revolução de bases essencialmente irrestritas. Essas bases confiavam tanto no potencial do desenvolvimento desse novo homem que estaria submetido a um novo sistema que a propaganda vendida era essa. Se eu eliminasse as instituições capitalistas burguesas, o capital internacional, enfim, todo aquele chavão conhecido de vocês, você poderia construir um homem que seria benevolente, um homem que não se preocuparia mais com lucro, um homem que não se preocuparia mais com meios materiais, que pensaria no outro primeiro, antes de pensar em si mesmo. E é exatamente a existência desse novo homem soviético que o diabo veio testar. O que vocês acham que acabou acontecendo? É óbvio que fazendo uns testezinhos mequetrefs aqui, umas coisas de nada, uns truques velhos de magia, como diria ele. logo ele percebeu que essa história era uma história muito mal contada e que por trás dessa máscara desse novo homem soviético, você tinha o velho homem comum de sempre. Então percebam aqui que a partir dessa história de planejamento central, eu acabei te contando que o diabo nesse livro Mestre Margarida do Bukakov, ele tem uma visão de mundo restrita. O diabo conhecendo a natureza humana da forma que ele deve conhecer, ele sabe das limitações que existem nessa natureza humana e é exatamente por isso que ele tem uma visão trágica e é exatamente por isso que ele não confiava no advento desse novo homem soviético. E aqui, olha que interessante, a gente já começou a discutir as consequências dessas visões nas políticas, nas políticas de fato. A gente já começou a discutir, por exemplo, as consequências dessa visão na Rússia Soviética. Nós continuaremos discutindo essas consequências durante a leitura do livro Arquipelo Gugula, uma obra de arte feita pelo Alexander Solgenitsi. É um daqueles livros que você não pode passar a sua vida sem ler. Se você não leu Arquipelo Gugula, você não sabe de nada da vida. Você acha que sabe alguma coisa. Você pode ter quantos diplomas você tiver, você pode ter quanta experiência de vida você tiver, que você não sabe nada sobre como as coisas funcionam, mas principalmente você não sabe nada sobre como política funciona. Mas antes que a gente possa discutir esses desdobramentos nas políticas reais, eu quero dar um passinho aqui para trás e começar a discutir com vocês qual é a verdadeira natureza dos governos modernos. E o que eu entendo por governo moderno? Bom, cada autor vai dar um marco temporal diferente, porque afinal essa série é descobrindo a origem das ideias modernas, então o que é a modernidade? Cada autor vai te dar um marco temporal diferente. Eu tenho autor que vai dar com o marco temporal o Guilherme de Ockham e o nominalismo na Idade Média. Já eu tenho outros autores que dão com o marco temporal o renascimento e o humanismo, outros autores que darão com o marco temporal a Revolução Francesa, até chegar no livro do Isaiah Bergen, As Reis do Romantismo, que esse filósofo ingles ali liberal vai dar com o marco temporal para a modernidade, o advento do romantismo, mas fato é que por modernidade todos esses pensadores entendem algo como a manipulação da verdade e uma espécie de início de ideias relativistas. Independente do marco que você escolher, esses autores te dirão que até aquele marco específico, a humanidade, a Europa Ocidental especificamente, acreditava em verdades absolutas e essas verdades absolutas não eram discutidas, eram só teorizadas e a partir desse marco tudo isso veio abaixo. Tem outros autores, por exemplo, o Andrew Clavan tem um livro interessantíssimo que chama A Verdade da Beleza The Truth of the Beauty onde ele vai dar como marco temporal a reforma protestante e a reforma protestante é um assunto recorrente principalmente quando se trata de autores católicos. Mas independente como eu disse de qual autor você escolher, o início desse relativismo é algo que vocês perceberão. para o terceiro livro do Módulo 1 que é o livro que nós estamos utilizando como base para a aula de hoje que é esse livro aqui ó A Política da Fé A Política do Ceticismo do Michael Wilkshot um livro interessantíssimo poderoso pra caramba que vai te esclarecer várias ideias que você tinha ali ruminando no seu íntimo mas você não sabia como colocar para fora então o Michael Wilkshot vai colocar para fora para você então o Michael Wilkshot disse que você pode considerar que a política moderna surgiu ali durante o Renascimento certo? Não surgiu com a Revolução Francesa as ideias que estavam sendo pensadas elas tem uma raiz muito anterior à Revolução Francesa e você pode traçar essas raízes até mais ou menos o Renascimento essa é a tese do Michael Wilkshot mas o fato é que nós temos políticas que são derivadas de culturas fragmentadas então a cultura brasileira nem se fala vamos falar só de Europa Ocidental porque são as instituições que nós copiamos falando de Europa Ocidental você tem a Grécia Antiga ou a Grécia Primitiva que já é uma bagunça ali de cidades cada cidade fala uma língua diferente você consegue observar esse cenário lá nos poemas homéricos Ilíada e a Odisseia depois você tem a Grécia Clássica com o advento dos filósofos Platão Sócrates Aristóteles e assim sucessivamente esses nomes que vocês já devem ter escutado e você tenta traçar uma continuidade entre essa Grécia Antiga e o advento do Império Romano esse já é um traçar de continuidade que ele é difícil de ser feito mas é possível ser feito até porque apesar de Roma ter conquistado a Grécia a cultura grega foi quem conquistou Roma então Roma foi conquistada pela Grécia tamanha influência dessa cultura grega se você quer saber um pouco mais sobre cultura grega eu recomendo o podcast maravilhoso perfeito professor Moreno você faz um trabalho de utilidade pública que é o podcast Noites Gregas confira lá você não vai se arrepender tudo que você precisa saber sobre mitologia grega e sua representação na literatura está lá naquele podcast confia em mim que vai dar certo depois do Império Romano e a queda do Império Romano você tem um período de pulverização dessa cultura você tem um período de expansão árabe e aí só depois a igreja católica conseguirá dominar a Europa e instituir o cristianismo ali proteger algumas obras de artes importantíssimas quem tem um curso sobre a história da igreja é o Guilherme Freire um curso recomendadíssimo Guilherme Freire é o cara para falar sobre esse assunto e assim sucessivamente ou seja percebam a quantidade de influências o direito o direito da igreja católica ou seja o direito canônico ele sofre influências do direito romano principalmente na sua estruturação tanto que quando você estuda direito nas faculdades federais aqui você deveria estudar de forma razoável o direito romano eles até tentam te ensinar alguma coisa mas a minha professora de direito romano ela dava aula de olho fechado ela dava passos em falsos em direção ao palco a gente ficava com medo da véia cair não precisava atenção no que ela falava mas você deveria aprender direito romano caso você quisesse ser um bom jurista aqui no Brasil mas as influências são influências mais diversas impossíveis você tem uma vasta gama de culturas diferentes de construções diferentes que formam o que hoje você quer dizer por ocidente até a cultura cristã não é cultura cristã é cultura judaico cristã então vejam só o judaísmo e o cristianismo não se bicam então são influências díspares são influências heterogêneas que formaram a base dessa civilização que nós temos hoje como eu disse nem vou começar a falar sobre como isso se mistura com os árabes e vem parar aqui no Brasil senão a gente vai terminar essa aula só falando sobre história brasileira e vamos acabar citando Gilberto Freire e nós não temos esse tempo pelo menos não aqui possivelmente teremos esse tempo lá na Academia Bocó mas o fato é que a gente tem essa complexidade desses governos a gente tem essa mistura desses governos e muitas vezes a natureza deles é contra a história e ambígua e aqui o Michael Walsh atribui a influência da igreja cristã a cristandade essa natureza ambígua porque a fé cristã ela tem essa natureza paradoxal quem diz isso também é um outro autor que nós também estudamos na academia você encontra algumas revisões de livros dele aqui no canal do youtube que é o Chesterton o Chesterton tem um livro maravilhoso que é o livro ortodoxia ele é o livro base do nosso módulo 6 que ainda não foi estudado e lá ele diz que o mérito do cristianismo e o mérito específico do catolicismo é ser uma fé paradoxal e sendo uma fé paradoxal consegue abranger todos os aspectos da vida sem ficar naquele equilíbrio meio morno que é o equilíbrio do Sêneca enfim esse povo que está na moda que são os estoicos então Michael Occhato fala algo nesse sentido que talvez o fato dessas culturas serem ambíguas e contraditórias se deve em grande parte à influência do cristianismo mas a gente pode enxergar a existência dessa ambiguidade na própria dicotomia entre razão e intuição que nós discutimos na aula 1 e dê um pano para a manga tem várias justificativas possíveis galera sai no tapa brigando para saber se quem ganha é razão ou se quem ganha é intuição como vocês puderam ter um gostinho ali na aula 1 a segunda influência muito grande que a gente pode observar dessa ambiguidade se refletindo na política é sobre como dificilmente você terá uma palavra que não tenha conotação ambígua quando o assunto é política e a gente fez com várias palavras democracia mas principalmente com a palavra fascismo o fascismo tem as suas origens históricas ele teve as suas representações em regimes históricos muito bem definidos você tem Mussolini você tem Getúlio Vargas viu eu lembrei de Getúlio Vargas Bruno Bruno ficava me cobrando sempre que eu falar fascismo lembrar de Getúlio Vargas ele está passando um colume ele está passando impune pelo julgamento da história então você tem Getúlio Vargas você tem bases históricas do fascismo muito bem pré-definidas você tem escritores e pensadores fascistas eles simplesmente são descartados quando essa palavra tem a sua conotação política então sempre que o termo fascismo é utilizado como julgamento as pessoas muito provavelmente não estão se referindo ao fascismo histórico elas estão se referindo ao péssimo hábito que a União Soviética tinha de taxar todos os seus opositores de fascista inclusive ex-comunistas tipo trotskistas que brigaram lá com o Stalin eles eram fascistas George Orwell um ex-comunista agora trotskista ex-comunista não né comunista trotskista agora ele é fascista então todo mundo que supunha aquele regime ditatorial do Stalin era taxado de fascista você vê os ecos dessa espécie de adjetivação permeando o debate público até mesmo atualmente outro exemplo maravilhoso dessa ambiguidade que se reflete na linguagem é com relação a palavra liberdade então muito frequentemente e você já deve ter caído nessa selada você começou a discutir liberdade com pessoas que tem uma visão de mundo irrestrita e você acabou descobrindo que liberdade para elas significa um negócio muito diferente e a gente tem até mesmo os casos extremos por exemplo os defensores da Coreia do Norte que dizem que lá os coreanos que são livres de verdade porque apesar deles serem escravos do governo e eles admitem isso eles admitem que eles não podem sair do país que eles não podem fazer nada que eles não podem ter acesso à internet não importa eles são escravos do governo mas eles têm acesso a condições dignas de moradia e de comida ou seja a partir de uma visão de mundo trágica o que eles estão dizendo é que essas pessoas têm segurança e não liberdade mas eles não utilizam-se da palavra liberdade exatamente porque o Hayek no livro Caminho da Servidão vai discutir quando que isso começou a acontecer mas fato é que em determinado momento os socialistas se apropriaram do termo original de liberdade e passaram a travestir essa palavra liberdade com essa nova chamada de liberdade aí eles geralmente colocam um adjetivo de liberdade de verdade ou a verdadeira liberdade é poder e aí o poder também está sempre associado fazer todas as coisas que você quer sem nenhuma restrição material você também já deve ter encontrado pela internet afora alguém dizendo que não é livre de verdade no Brasil porque não tem dinheiro para sair do país que se ele fosse livre de verdade ele tinha dinheiro para fazer o que ele quisesse então é óbvio que aqui a palavra liberdade está significando algo muito diferente do seu sentido original e o sentido original da palavra liberdade é basicamente você não estar subjulgado à vontade de outra pessoa ou seja liberdade é você não ser escravo de alguém e é o mesmo Frederic Hayek agora em outro livro que se chama A Constituição da Liberdade que nos conta que a liberdade originalmente falando ela não significa felicidade inclusive você é 100% livre no meio da floresta amazônica e você vai estar passando no perrengue meu amigo que a última coisa que você vai estar pensando é que você vai estar feliz mas você está livre você não está subjulgado à vontade de nenhuma outra pessoa você não tem a sua liberdade de locomoção e a sua liberdade de expressão restringidos em nenhum porcento e você não é feliz porque liberdade não significa felicidade se você estiver partindo de uma premissa trágica mas olha só que o Michael Walsh é bobagem você ficar querendo traçar significados originais das palavras obrigar porque liberdade de verdade não é ter iPhone 13 para todo mundo você tem que achar bom que essas ambiguidades existem porque é dessa natureza heterogênea da comunidade ocidental que decorre as facilidades que nós temos atualmente então é um sistema que ele não é muito fechadinho lembra dos estádios pulando ali durante o final de Libertadores Maracanã Flamengo vai chegar até o final se Deus quiser porque meu marido tem que ficar feliz então os estádios eles têm aquela zona de fricção exatamente para evitar que o bando de flamenguistas se estrebuste no chão porque o estádio vai abaixo então o Michael Walsh faz uma analogia que não tem nada a ver com os flamenguistas mas que quer dizer a mesma coisa dizendo que olha é necessário existir essa zona de fricção e que em sistemas muito congeladinhos esse congelamento se refletirá na linguagem mas isso também significa que esses sistemas estarão mais suscetíveis a sofrerem ataques externos então ele não está ele não está lamentando de forma alguma a existência da ambiguidade na linguagem ele só está reconhecendo esse fato ele só está dizendo para que você não fique brigando ali com o seu vizinho caso ele tenha um conceito diferente de liberdade que você caso ele ache que liberdade é ligar Barões da Pisadinha no último volume quarta-feira à noite veja bem bom e é claro que essa mesma ambiguidade também se refletiria ao ato de governar no ato de governar e principalmente na opinião pública sobre o que os governos devem fazer então nesse livro em específico o Walsh foca especificamente nessa pergunta então ele deixa um pouco de lado aquela pergunta clássica de quem deve governar se é uma democracia se é uma monarquia vamos deixar essa pergunta um pouquinho para lá Aristóteles já resolveu ele já analisou 189 constituições gregas em a política e ele já disse que a democracia é uma forma degenerada de governo constitucional agora a gente vamos focar vamos focar em o que o governo deve fazer e a resposta a essa pergunta aparece a partir de duas respostas absolutamente diferentes que se localizam nos extremos do debate político e elas se referenciam mais ou menos a visão de mundo trágica e a visão de mundo irrestrita agora aplicadas a pergunta o que o governo deve fazer e o Walsh dá o nome dessas políticas de a política da fé que está associada à visão de mundo irrestrita é a política do ceticismo como assim a política da fé está associada à visão de mundo irrestrita a fé geralmente não é quem tem fé que acredita que o homem tem o pecado original e a partir disso parte de uma natureza mais trágica da condição humana sim pequeno gafanhoto mas a fé para a política da fé do Walsh não tem a ver com a fé religiosa e sim a fé no desenvolvimento de todo o potencial humano então aqui você parte do princípio que você não deve confiar em instituições religiosas para que elas garantam a salvação humana você não pode confiar em Jesus Cristo e na sua graça você precisa confiar na única coisa que existe que é o potencial humano não existe plano transcendental só existe o plano material existindo somente o plano material eu preciso fazer com que essa vida atual valha a pena e ela só valerá a pena se eu conseguir desenvolver todo o potencial que está latente ali no ser humano e desenvolvendo todo esse potencial eu vou conseguir eliminar mazelas do tipo corrupção pobreza assassinatos e assim sucessivamente porque vocês se lembram que essas mazelas são causadas por sistemas falhos que se alimentam que se retroalimentam dessas mazelas e que condicionam o povo a situação de oprimidos de explorados ou qualquer outra adjetivação utilizada pela galera da fé então é só desenvolvendo todo esse potencial humano que eu vou conseguir trazer o famoso paraíso na terra então aqui você tem a concepção de que eu construirei esse paraíso aqui no plano terreno até porque ele não existe lá no plano transsegental então ele só serve nesse plano terreno aqui e aqui eu quero abrir um breve parênteses e esse parênteses é especialmente para quem já acompanha o canal há mais tempo eu não quero que você se desespere pensando assim caraca eu perdi o fio da meada caraca ela começou a falar de um poema que eu nunca ouvi falar e agora o negócio embanando foi tudo eu estou me referindo as pessoas que acompanham o canal há mais tempo que já fazem parte da academia e que também estão assistindo esses vídeos então vocês já me ouviram falar bastante do clássico poema da clássica epopeia do John Milton chamado Paraes Perdido esse livro maravilhoso a gente explorou ele até os detalhes lá na série Demoes na Sua Mente a gente precisou entender a concepção do diabo para o John Milton nesse poema maravilhoso o John Milton que é um escritor que é um filósofo político muito influente durante a revolução inglesa que aconteceu antes da revolução francesa é sempre bom lembrar ele faz uma espécie de spin-off de Gênesis e ele tenta dar mais detalhes sobre como teria acontecido a queda do maior arcanjo do céu e posteriormente e é interessante entender que para a concepção do John Milton essa queda aconteceu posteriormente e posteriormente a queda do homem exatamente através da tentação da serpente no paraíso essa serpente que estava possuída pelo espírito do inimigo principal de Deus e do inimigo principal de Jesus Cristo bom quando o arcanjo cai e ele cai nove dias e nove noites ele leva um terço do céu com ele ele é preso as portas do inferno se abrem e depois se fecham e prende toda essa galera lá toda essa legião todos esses anjos caídos ficam presos ali naquele inferno e bom depois que eles acordam ali daquele mar de tormentos e tudo eles precisam fazer alguma coisa a primeira coisa que eles fazem é o que? convocar uma espécie de assembleia de condomínio isso aqui é brilhante não consigo pensar em nada mais infernal do que convocar uma assembleia de condomínio principalmente nessa situação que esses anjos se encontram mas o fato é que eles convocam uma assembleia de condomínio para decidir o que fazer e bom cada anjo caído dá uma ideia diferente de vingança possível que eles podem levar a cabo contra o céu mas existe um anjo específico e esse aqui é um negócio que vocês precisam entender esse anjo específico que posteriormente ele será adorado como um deus ele terá como nome de mamon ele é um anjo que estará associado às riquezas materiais então ele era aquele anjo que você fazia oferendas agora esse anjo transformado em deus para que ele disponibilizasse riquezas materiais terrenas e você fazer oferendas de todos os tipos inclusive oferendas as sangrentas inclusive vítimas humanas é exatamente esse anjo que faz o seguinte discurso olha galera a gente já perdeu o paraíso não tem retorno para a gente nós nunca mais vamos estar convivendo com a presença divina esquece cara esquece deixa pra lá lá não rola mais entendeu não tem mais a possibilidade de perdão a gente já ferrou com tudo o que a gente pode fazer a gente pode tentar reconstruir aquele paraíso aqui no inferno veja bem eu vou falar de novo é exatamente o anjo caído que depois vai se transformar no deus da realidade material no deus das vontades materiais da riqueza do ouro dessa ambição desenfreada humana que dará a ideia de esquecer essa ideia de paraíso e de construir o paraíso no inferno conseguiram encontrar os ecos aqui nessa política da fé que eu acabei de dizer pra vocês então confiando bastante nesse potencial desenvolvimento humano as pessoas que acreditam na política da fé acreditam que o governo deve ser o responsável por transformar esse objetivo em realidade então o governo ele é o responsável por garantir essa espécie de justiça social sabe sei lá o que eles queiram dizer com justiça social mas o governo é o instrumento o único instrumento viável pra se fazer valer esse objetivo e quanto mais centralizado o poder na mão de uma só entidade seja no planejador central lá do paraíso soviético seja no tirano específico ali que pipocou ali no início do século XX o fato é que o poder concentrado na mão dessa autoridade será vista com bons olhos e quanto mais poder melhor porque aí eu posso redistribuir as peças do xadrez da forma que eu julgar conveniente e é claro que as pessoas que acreditam na política do ceticismo são olha só que maravilha são céticas com relação a esse potencial de desenvolvimento humano elas conseguem observar que a natureza humana é caída que a natureza humana é limitada e que todas essas instituições que nós conseguimos construir até então elas são frágeis exatamente porque elas se baseiam nessa quantidade de conhecimento pulverizado na sociedade e esse conhecimento não é quantitativo eu não consigo pegar e dizer ah porque o Zezinho o dono da porquinha preta ele sabe como consertar carro e aí ele contribuiu indiretamente para a construção dessa sociedade tendo esse conhecimento de consertar carro e tendo esse conhecimento de sei lá saber que menino é menino e menino é menino agora esse outro Zezinho aqui que fez faculdade de ciências sociais na USP ele é um especialista em Foucault e ele pode contribuir com a sociedade sei lá tendo relacionamentos com meninos menores de idade uma brincadeira até gente vocês só sabem o Foucault é acusado de ter relacionamento com meninos menores de idade brincadeira terrível mas enfim eu não consigo quantificar a quantidade de informação que está pulverizada nessa sociedade eu não consigo separar eu não consigo saber muito bem qual qual é o papel de cada um aqui nessa sociedade e exatamente por isso que eu não posso dar o poder a um planejador central para dizer o que deve ou o que não deve ser feito porque ele não tem as informações necessárias para levar a cabo esse projeto pelo menos não nas proporções que o pessoal da política da fé gostaria de levar então por terem essa natureza mais cética eles confiam mais na prudência no gerenciamento das coisas porque eu não sei qual dominó que eu vou derrubar que vai ser o responsável por engatilhar uma revolução sangrenta uma revolução que vai levar a cabo a vida de milhares e milhares de pessoas e no final das contas não vai conseguir trazer o paraíso perdido o workshop obviamente não está dizendo que essas são formas de governo que estão nos extremos e que você só pode ter uma forma de governo baseada na política da fé ou uma forma de governo baseada na política do ceticismo ele como um bom conservador inglês ele acreditava em uma ponderação entre esses dois lados ele acreditava que era exatamente esse cabo de guerra entre os dois extremos que permitia a convivência pacífica aqui no meio então as pessoas racionais que faziam política de forma racional eram capazes de pegar os melhores elementos da política da fé e os melhores elementos da política do ceticismo e fazer a política que fosse possível porque fazer política por Michael Walsh era fazer a arte do possível era conciliar vontades conflitantes inclusive essas vontades alencadas aqui no extremo que ele deu nomes interessantíssimos mas que são formas de enxergar o que o governo deve fazer que tem as suas raízes lá no início da modernidade ele só deu um nome bonitinho e a gente já observou como outros autores conseguem compreender a mesma questão a partir de pontos de vista diferentes então ficou claro quais são as origens das ideias políticas modernas eu consegui ser um farol aqui nesse mar revolto que pode te direcionar ou pode direcionar os seus estudos para determinada direção então essa é exatamente a intenção da Academia Bocó é exatamente para isso que a gente serve a gente serve como um farol nesse mar turbulento nesse mar tempestuoso que consubstancia essas discussões políticas infindáveis lá na Academia Bocó a gente estuda uma gama muito variada de autores a gente estuda desde gregos clássicos a feministas modernas que partem da premissa de uma filosofia muito esquisita que é do Marquês de Sade que é o cara que deu origem ao sadismo e a gente faz tudo isso misturando as discussões com livros de literatura clássica maravilhosos que dão a sustentação necessária para que a gente conduza as nossas discussões de filosofia política em bases mais sólidas porque senão a gente fica ali só filosofão e a gente esquece da vida real então a gente precisa de autores robustos como Dostoyevsky que conseguem capturar a essência da estrutura da realidade de uma forma poética muito bonita para que a gente compreenda qual é a verdadeira natureza humana sem precisar estar lá no meio de uma revolução russa do século XX ou compreender a verdadeira natureza humana sem estar lá no Congo belga como a gente consegue compreender no livro Coração das Trevas do Joseph Conrad então é por isso que eu faço o nosso último convite ao vivo para que você participe da Academia Bacó o carrinho fica aberto até a data que eu vou deixar aqui na descrição e mais informações e todas as dúvidas que vocês quiserem tirar vocês podem mandar mensagem Instagram WhatsApp Telegram não é por falta de conhecimento que você não entrará na Academia Bacó por favor eu quero você no meu time e quanto mais pessoas estão lá dentro mais as nossas discussões conseguem ser ainda mais produtivas embora a gente seja um bando de doido é um bando de cheirador de loló e protestante católico misturado enfim é por isso que a gente é legal eu te vejo lá eu te vejo lá eu te vejo lá